Olá, sou a Susana da Pink & Fun e hoje venho mostrar-vos uma prenda que recebi. Quem me enviou foi a Rita da página Brincos & Companhia e eu vou-vos mostrar tudo, tudo, tudo. Enviou-me este cartão muito fofo, com uma mensagem para mim. E um conjunto de borrachas em forma de matrioscas, que eu adoro porque as acho muito originais. São de borracha, tanto por dentro como por fora, e são tão giras, eu estou encantada. Enviou-me também estas pecinhas em madeira. E estes auto-colantes tipo crachás, nas cores que eu adoro. Enviou-me também estes auto-colantes. E mais estes. E estes. Dentro deste saquinho, ainda vêm mais uns quantos auto-colantes. Obrigada, Rita. E estes laços que são a coisa mais fofa, com foil emprateado. Mandou-me também este bloco de 6x6 polegadas. A marca dele é Craft Sensations. E eu vou-vos mostrar rapidamente os papéis. Eu gosto muito das cores, porque são clarinhas. E acho que eu vou usar no meu próximo projeto. Enviou-me também este, de tamanho A5, já com outra paleta de cores e muito floral. Sei que a Rita comprou todas estas coisas na Alemanha. Mas eu prometo que vos vou deixar todos os detalhes que conseguir na caixa de informação do vídeo. Rita, quero agradecer-te muito, muito, muito a surpresa que me fizeste. E dizer-te que no próximo vídeo, já vais ver algumas destas coisas em ação. Muito obrigada mais uma vez, Rita. Muito obrigada a todos vocês por terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até à próxima!